Fala rapaziada, beleza? Bom, bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui na mente Pro nosso vídeo do Iagaro E bom galera, no vídeo de ontem A gente fez um vídeo muito legal Que o caso rebentou o computador ele E velho, ficou muito legal Se não viu, tá na descrição E caraca, olha ele no top Quem tá no top? Xuxa aí, viu? Ah não, ah não Então eu vou com o canal do Rezende Rezende do Zee Já que ele é Xuxa aí, vamos ver se ele é zoeirão Olha lá, olha o Xuxa aí, viu lá no top Mano, eu vou comer esse cara, velho, na moral Eu vou comer esse cara, eu vou comer esse cara Fiquem vendo, fiquem vendo que eu vou ficar gigante agora Sai daqui Peluso, sai daqui Peluso Sai daqui, quero ver os cara comer o canal do Rezende agora Aqui, 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 aqui Já vem, já vem, já vaza, já vaza, já vaza Já vaza, já vaza, já vaza Erou, 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 erou Erou todo mundo, erou todo mundo Nossa, os caras tão gigantes aqui, caraca, mano Caraca, velho Os caras tão gigantescos, mano Olha isso, meu Caraca Caraca, os caras tão mais gigantes que não sei o que Os caras tão mais grandes que minha barriga Pelo amor de Deus Vem Vem Ixi, não dá, não dá, não dá Tem que ficar grande Eu tenho que ficar grande, galera Porque senão eu tô ferrado Senão eu tô ferrado Aqui tem um cara Ai, filha da mãe Preciso começar a comer esses caras medi... Ixi, tá travando o server A galera fala Wolf, o que que é essas travadas? Galera, é o servidor isso daqui Pega, 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 pega Pega, pega, pega Ah, só comer isso daqui já era Só comer isso daqui já era Caraca, meu Vaza Só vaza, só vaza Só vaza Só vaza Vem, eu podia ter comido o cara inteiro Tá, tô com 171 Tô com 171 Tô ficando grandinho Tô ficando grandinho Tô ficando grandinho Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora Sai fora, Fiel Sai fora Nem vem de graça Nem vem de graça pro meu lado, não Nem vem de graça Olha o porquê fez Iiii, tô muito escuro Tô muito escuro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos pra um lado que não tem ninguém Que caraca, velho Os caras tão gigantes Tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Boa Boa, fiquei grande Boa Boa Tô com 500 agora Nossa, se eu comer esse cara já era Se eu comer esse cara já era Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe, filha da mãe Vaza 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 Nossa senhora Sai, sai, sai Sai, sai, sai Não separa, não separa, por favor Não separa, por favor Não separa, por favor Não separa, por favor Isso, deixa eu em paz Obrigado, senhor Obrigado, obrigado por me deixar vivo, cara Obrigado, mas eu não serei tão bom Se comer é gay, eu vou comer você Eu vou comer você, cara Já comeu esse pequenininho aqui O espírito é separado pra comer ele, né, velho Mas beleza Ah, cara, você não tá vindo de novo pra cima de mim, né, cara Me respeita Me respeita Deixa eu embarcar, se esse cara juntar aqui, velho Se esses caras juntarem aqui, eu tô totalmente Ferrado na batatinha Se esses caras juntarem aqui, ferrou, velho Calma Deixa eu comer esse comer é gay aqui Ele tá me irritando já, velho Por que que você parou? Por que que você parou? Tá com medo do que, filhão? Tá com medo do que? Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto